Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito mais que bem-vindos ao canal Ronaldo Oliveira e o papo de hoje é C-Arte, nova atualização, estúdio, 73 loras para utilizar. Vou mostrar para vocês onde estão as funcionalidades hoje para você já testar. E lembrando, você tem 200 de estamina todos os dias, a pessoa estava com dúvida. Toda vez que tiver dúvida quanto a precificação, quanto a utilização, o que está liberado no frio, você vem nessa sacolinha aqui, clicou nessa sacolinha, você é direcionado para cá e está tudo aqui para você, os preços. E está aqui o VIP e está o Free. O Free ainda continua, 200 de energia todos os dias, amostrador, passo de amostragem, expansão, saída de imagem clara. Aqui começa o que você não tem no plano Free. Vivacidade, permissão de obras, download em massa de obras, geração infinita, geração limitada gratuita, fila rápida. Seart Studio, usuários comum podem tentar 10 vezes, o 2.0, 10 vezes também, o 2.1 também 10 vezes. A partir do VIP, você comprando os cartõezinhos do VIP, você tem as outras funcionalidades. Para deixar claro, o pessoal perguntou bastante nos comentários, não está grátis, está grátis, não está, como é que está? Então, é que na sacolinha você vem no marketing da seart.ai, para você estar sempre sendo atualizado sobre a precificação de utilização da ferramenta. Mas ainda é uma das melhores ferramentas com mais recursos para a gente utilizar de forma web, para quem não tem placa de vídeo. Para você que não conhece a seart.ai, link na descrição, conta de Gmail e você cai nessa tela. Perfeito? Bom, vamos no quem criar e vamos dar uma olhada aqui nas novidades. Estava fazendo alguns testes, o CG de anime, né? É o que está dando melhores resultados aqui. Quem gosta de anime, cara, aproveita aí. Então, está fazendo uma zoeira aqui com as imagens, estava brincando aqui. Isso aqui eu até coloquei no Discord outro dia, o pessoal gostou. Está aqui, ó. Está o promptzinho aqui para a gente. Dá para brincar com várias variações desse bonequinho. Uma caricatura, né? Pô, cara, ficou legal esse prompt demais. Dei uma trabalhadinha bem legal de livros negativos. Ficou bem interessante. E está aqui com umas imagens que eu estava testando aqui já com o estúdio. Está legal para vocês verem. Isso aqui é um pouco mais antiga. Do anime que tem bons resultados e tem a nova funcionalidade agora. Tudo isso aqui é teste, ó. Tudo teste, teste. Está fazendo aqui um image to image também. Está tudo aqui. Está respondendo bem. E agora você pode se divertir. Bom, aqui a gente tem no criar a nossa área comum, onde você tem todos os controles que você já está acostumado, de parâmetros, CFG Scale, a escala. Agora tem as novas funcionalidades também de Up Scale aqui, ó. Já diretamente na imagem, modo de reparação. A gente vai falar sobre isso também aqui nessa semana. Tem o Ultra Sharp. Então tem várias novidades chegando. Restauração de personagem. Para quem está com dificuldade, está usando negativos, não está dando certo. Tem o rosto, a mão, o corpo. Tem muita coisa chegando. E está aqui o estúdio. No estúdio agora, a gente tem a fila rápida, privacidade, quantidade de imagens. A gente vai testar apenas com uma aqui para vocês verem. Tamanho das imagens, as proporções. E está aqui, ó. Modo clássico. Só que quando você, a partir de agora, for utilizar o Carte, olha só a quantidade de artes que você pode gerar em vários modelos de Lora aqui. E, cara, está bem legal. Estão todos separados por categoria. Alienígena, arte polpa, silhueta, arte, corte de papel, arte de colagem. Minimalismo, tema espacial, tema náutico, vidro colorido. Eu preciso falar isso para vocês. Tem Minecraft também. O pessoal fala, caramba, Ronaldo, tem resultados. Cara, se ele já está indicando para você um modelo específico, procura aquele modelo específico e tem que trabalhar em cima disso no prompt, tá? Então, você não vai pegar cinema e televisão e tentar fazer o anime que vai ficar esquisito. Então, você pode trabalhar aqui com um cenário, uma cena de filme, algo parecido. Retrado cinematográfico, ilustração. Ó, tem o Ninja aqui agora também. Anime de Makoto, Shinkai. Olha aqui, cara. Anime do estúdio Tibi. Ó, cara, Tibi. Modelagem de 3D, história de quadrinhos. Está tudo separado por categoria. Então, a gente vai começar pelo clássico. Vou deixar uma imagem apenas. E vou colocar um prompt de referência para a gente ver o que está acontecendo. Então, colei meu prompt simplesinho aqui. Espero ele carregar essa primeira entrada aqui. E vou colocar na segunda opção para a gente também, para a gente ver o que está acontecendo com a ferramenta. É claro, não vou pegar o 73 aqui e testar para vocês também, que não tem crédito para isso. Vou deixar aqui e vou colocar também no clássico o novo que saiu também. Vou colocar o mesmo prompt, a mesma proporção, uma imagem de saída apenas. Vamos ver o que acontece. Então, vocês verem de uma vez por todas, quando a gente trabalha com modelos, né? Um LoRa, um modelo específico, a gente tem que entender as características daquele modelo para começar a trabalhar em cima. É muito importante isso. Se a gente não entender esse conceito, fica muito complicado, né? Então, por exemplo, aqui ele já não está respeitando o meu prompt, tá? Logo na primeira saída, no normal, ele já não respeitou. Teria que trabalhar de forma diferente. Mas olha só que está interessante. Os elementos estão aqui. Eu consigo ver uma fusão fractal de elementos de fogo e tal. Eu coloquei isso no prompt. Eu consigo enxergar isso. Aqui ele já começou a pegar o que eu estou buscando. Está vendo? Poder trabalhar um pouquinho mais em cima disso para poder entender esse modelo. Aí que está a questão. A gente precisa entender o modelo primeiro, antes de começar a criar prompt. Prompt a reveria. Qualquer tipo de coisa, não, cara. Tem que entender as coisas primeiro. Cinema e televisão, obviamente, com o mesmo prompt, vai me trazer uma coisa estranha. Eu estou mostrando isso para vocês para abrir a mente do pessoal, né? Eu sei que é uma coisa meio complicada, se entender parâmetros, esses controles doidos aí. Mesmo no estúdio, agora que está mais fácil de criar as coisas com prompts menores. A gente tem que ter essa compreensão. Que cada elemento aqui, cada construção, cada carimbo. Vamos falar carimbo das viagens. Ela vai trazer um conceito diferente para você. Ó, cinema e televisão. Olha que interessante. O que seria interessante para isso aqui? Cara, para uma thumbnail. Olha só que interessante você fazer algo parecido. Ah, na thumbnail, Ronaldo, mas nessa proporção. Cara, vem aqui na proporção. 16 por 9, pronto. E gera bagaça. Vamos ver como é que vai ficar. Então, tudo isso é conceito de tentativas e erros. A gente precisa tentar, errar, tentar, errar. E em uma hora a gente vai acertar. E lembrando, tem os contronetes, tem Photoshop. Isso daqui não é a arte final para que você faça algo específico aí para divulgar, para vender, né? Olha, aqui em 16 por 9, ele já conseguiu respeitar mais o meu prompt. Vocês estão vendo, então? Ó, tem essa coerência sempre de testar também na questão da proporção dos elementos do seu prompt também para poder ficar mais engajado. Para a IA poder entender que espaços de traços de linha ela deve preencher para trazer aquele resultado para você. Olha aqui no fractal, para mim ficou interessante, hein? Essa aqui eu já gostei para caramba, gostei mesmo. Seria uma thumbnail muito legal para o YouTube, hein? Então, se você quiser uma dica, dá para fazer, hein? Bom, vamos pegar aqui, por exemplo, a última. Vamos pegar aqui no estilo gótico e vou colocar o mesmo prompt aqui para mim. E vou colocar esse fractal na proporção 16 por 9 também. Como se fosse uma thumbnail mesmo. Então, o foco de hoje é tentar mostrar para vocês. E não é um vídeo sobre prompt, mais uma vez. O pessoal reclama bastante comigo. É, mas você não falou do prompt. Não é um vídeo sobre prompt. Foi para tirar a curiosidade das pessoas. Estavam perguntando bastante quanto à precificação do SEARTE. Ainda é uma ótima ferramenta. Tenho que falar para vocês que ela é ótima, sim. O pessoal reclamou bastante que não estava conseguindo fazer arte de jeito nenhum mais aqui, depois da atualização. Cara, olha, vou ser sincero para vocês. Como eu sempre falo no canal, você precisa aprender a dominar as IAs. Se não, você não vai conseguir fazer nada em ferramenta nenhuma. Olha o tanto de controle que você tem aqui para você estar utilizando para melhorar a qualidade da sua imagem. Os negativos. Olha aqui, tem o VAI para você utilizar. Método de almoçagem. Tem o Clip Skip. Tem o CFG Scale. Os passos também. Quanto maior, maior a resolução. Cara, tem tanta coisa para você utilizar. É a título de curiosidade mesmo. Pô, cara, pega o mesmo prompt, a mesma imagem, pega a mesma seed. Vá testando, mudando os parâmetros com mais passos. Menos CFG Scale com mais. O que acontece? Coloca Clip Skip. Diminua, aumenta a resolução. Se não, cara, você vai ficar sempre dependente daquela coisa que fica ruim. Não está ruim. A ferramenta está boa. Estava testando as redes aqui no normal também. Está perfeito. Para mim, estava normalzinho. Tranquilo. Sempre buscando os Loras. Tentando uma coisa diferenciada aí. Tá bom? Vamos pegar mais um prompt aqui. Vou buscar mais um prompt aqui. Aqui dentro do meu Playground. Vou pegar esse aqui que o pessoal gostou bastante do Batman. Post Apocalipse. Olha que prompt simples, cara. Bagaceira. Simplesão mesmo. E vou colocar aqui na Seart para a gente tentar fazer esse teste. Vou colar aqui. Eu vou no estúdio e vou colocar... Deixa eu ver um legal aqui. Tem até Super Mario aqui, hein? Que legal, hein, cara? Tem bastante coisa. Tem o Nigi. O Nigi está bem legal também. Vou colocar Clássico Incrível. E vou dar um Gerard. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Está o custo esperado. Está uma aproximação para você ver quanto você está gastando. Quando você utiliza a Contronet. Quando você utiliza o modelo. Quando você utiliza a LoRa. Então, esse peso de utilização de créditos, ele vai mostrando para você. Quanto mais ou menos você está gastando aqui dentro do Seart. Então, fica atento quanto a isso também. Lembrando, são 200 de estamina todos os dias para você. Beleza? Vamos dar uma olhada nessa última para a gente ver como é que ficou. Se ele respeitou o Prompt, se não. Se não está respeitando esse Prompt, como eu sempre falo. Prompt, olha aqui. Não respeitou de forma alguma esse Prompt com esse conceito. Com esse modelo clássico aqui. Não veio de jeito nenhum o nosso Batman. O que a gente faz quando isso acontece? Quando uma ferramenta é treinada de uma forma diferente. A gente vai testando outro modelo. Vai testando outro padrão. Vai ajustando os Prompt. É uma tarefa fácil? Não é, cara. Quando você quer algo bem específico mesmo para você trabalhar. Você precisa ter isso na consciência que você precisa dominar as ferramentas. Mais uma vez, eu preciso ressaltar isso para você. Para você não ficar preso àquela coisa. Eu não consigo fazer nada. Eu já vi tanta gente falando isso. Aí, cara, eu não consigo. Não vai. Eu vejo os vídeos. Não vai. O teu vídeo é ruim. Já vi tanto isso. Normal, está tranquilo. Pode colocar a tua opinião à vontade. Eu sei que é difícil, pô. Cara, eu passei por um processo terrível até entender essa bagaça. E ainda estou entendendo. Estou estudando. Porque tem muita coisa para a gente tentar mudar. É assim que ele está entendendo nesses modelos. Esse meu Prompt que eu coloquei aqui. Não é isso que eu quero, obviamente. Teria que trabalhar de uma forma totalmente diferente aqui. Então, entenda esse conceito. Não é que o teu Prompt está ruim. A nova ferramenta do C-Art do estúdio está ótima. De padrão de cores. Obedecendo bem a luminosidade. A características de HQ, por exemplo. Como um low key. Você coloca aquela sombra, né? Aquela delineador, tal. No rosto. Aquela coisa bem interessante. Marcante. Está perfeito. Fiz alguns testes aqui. Fazendo alguns personagens da Marvel. De quadrinhos também. Fazendo uma historinha aqui. Cara, está perfeito. Está ótimo. É só você não ter a curiosidade, aliás, de testar. E não achar que quando você colocou pela primeira vez, não é você. Não é o teu Prompt, cara. Você tem que entender o que a ferramenta está mostrando. E a partir daqui, você trabalhar em cima dela. Lá dentro do nosso curso, a gente vai entender e vai falar muito sobre isso. Para você abrir tua mente de uma forma simples. O nosso curso vai ser simples, direcionado. Para que você entenda esse tipo de conceito. Para você não ficar frustrado. E ver. E tem muitas vezes que tem modelo que não vai aceitar o que você coloca de jeito nenhum. Que ele não está 100% preparado para aquilo. Vai ficar horrível mesmo. Uma vez ou outra. Mas 87% das vezes, a gente consegue, sim, chegar no consenso final da nossa imagem. Está certo? Pessoal, novidade para vocês. Está aí. Testem bastante a listona aí. Olha, 73 agora. Testa à vontade. E coloca aí qual que você testou, que você gostou mais. Deixa um feedback para a gente ver. E para mim poder testar também depois. Para mim poder testar a tua ideia. Os teus melhores resultados também. Convite para você agora. Vem fazer parte do nosso Discord. Que estão sempre as novidades. O pessoal está desde manhã já. O pessoal já está mandando bala aqui já logo cedo. Mandando um bom dia. Utilizando as ferramentas de texto que eu mostrei aqui no canal também. Valeu? Então que Deus abençoe a tua vida grandemente. Que as bênçãos de Jesus sejam derramadas. Vamos lá nesse exato momento. E até amanhã com mais um vídeo. Aqui no canal Ronaldo Oliveira. Tchau.